Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma A Barra da Leste Nunca perder nada pro rap, então cê nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então o que cê quer ganhar se cê tem medo de perder, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Rembell ou, oh, 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 oh Mata ele cara, mata ele cara, que serene cara, que serene cara, que serene cara, que serene cara O bom, 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 bom Ah, eu vou arrancar barulhos, esse é o confronto Dois emisis de guarulhos, mas mostra que você que não sai vivo Viemos do mesmo lugar, mas não temos o mesmo objetivo Porque, hoje eu vou ganhar aqui de novo Você bebe campeão, você é baba ovo Pique no jogo do Corinthians, pode crer Vou ganhar do Interacional, põe no DVD Sei que vai entender, sei que vai correr Sei que vai morrer, não tem pra onde se escolher Hoje você só vai morrer, não tem mais o que falar Hoje você deu uma falha, faz o Santos Despede do Corinthians se você despede nessa batalha Se não corta, não para, eu só quero fita Você entendeu que eu bato nesse cara, se identifica Você já ganhou uma vez e você quer ganhar de novo Por isso então agora que você é um baba ovo Então eu vim trazendo todo o meu conteúdo Moleque que ignorou nada, tá com a fome de ganhar tudo Isso que é a diferença em todo esse detalhe Realmente é Guarulhos, é uma terra de cristal Então você vai perder porque a gente tá num kick Guarulhos é igual Santos e só revela os MC Então você vai entender como manda, pode pá Só que tamo em Itaquera, tem jogo pra continuar E no final das contas, seu rap tomar um pau Só que você é um palmeira, você não tem esse mundial O Inter e o municipal, você não vai me ganhar O Internacional do Corinthians não vai feitar E essa sua rima é essa que é a atmosfera O Internacional caiu e Itaquera já era Palmas, 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 palmas Nenhum round termina em silêncio, meus trutas Tá inteligente, máximo respeito, certo? Vamos pra votação, rápido e rasteiro, se gostou, né? Iê, 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 iê Arruma esse mic aqui, pai Tá muito pá Pô, 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 pô Iê, 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 iê Sol, sol, sol Ixi, pai É isso mesmo Vamos pra votação, rápido e rasteiro Barulho para as imãs de Cairos Taz Diferentemente barulho para as imãs de Taz Ninguém votou Vamos de novo aí, que vocês estavam aí meio quarta, viu? Vamos pra votação, rápido e rasteiro Barulho para as imãs de Cairos Barulho para as imãs de Taz Tá azul a zero, nada está perdido Tudo que vai e volta Solta o beat, solta o beat Foi mais cedo Sacou? Tá soltando porra, gente Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não tem ele, caralho Não tem ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Vou, 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 vou Tô matando esse vacilão Ele não vai conseguir ganhar a competição Porque hoje seu corpo ele vai parar no chão Eu ganho até soltar fogos É minha comemoração Então você vai entender E que hoje cê vai perder Independente da minha frente cê não vai vencer O que que adianta em toda sua atmosfera? Tá em pé, mas vou enterrar seu corpo embaixo dessa terra A sete palpa hora você vai conhecer Por isso então agora cê tá pronto pra perder Então cê vai perder porque seu rap não é um fato Você é fogo de artifício, eu sou fogo de atepato Fogo de artifício, só que eu tô jogando Jogos e sacrifício, cê não entendeu Partendo não é por ele se me enterra aqui Vou morrer no solo onde eu nasci Você que não entendeu, e eu vou te explicar É o Santos, o jogador você quer revelar, revelar Só que você é o Miguel, o Santos que revelou O Neymar e o Pelé Um não assumiu a filha, o outro caiu a namorada Aí eu pergunto, qual é essa rapaziada? Os seus jogadores estão sempre à toa Ótimos pro futebol, mas são péssimas pessoas Aí eu se pergunto, então qual que é a pista? Cê fala todas essas paradas, não se identifica Parceiro, agora eu vou explicar Internacional o que eu quero acontece em BH Terceiro Rádio, vocês pediram Dá um passinho pra frente aí, ó, vocês, meus amigos Que tá mais no fundo, ó, cola pra frente Cola pra frente, cola pra frente aí, ó Vamos botar uma pressão na parada, tá ligado? Joga a mão pro Atesio na LST Daquele jeitão, só quem tá curtinho, caralho Vem com nós, vem com nós, o Terceiro Rádio Isso aqui é vida real, essa porra não é TST Batalha da onde? Batalha da LST Isso aqui é vida real, essa porra não é TST Batalha da onde? Batalha da LST Os moleques eles jogam muito bem Mas como pessoas os cara nunca foi além Essa aqui é a batalha, seu ridículo Por isso tem um ditado Nunca conheceu os cara que é seu ídolo Assim que acontece em todos os bastidores Eles semanam a sua família e tragam mais dores Só que o que acontece? A rima não dá take Eu vou largar essa música, problema em backstage Problema em backstage, pode pá Conhecer os meus ídolos Lá e pá, cê falou sobre os ídolos e os bastidores Um dos meus ídolos canta Jardim das Flores Mas eu posso dizer que eu vou te explicar Que são os caras que puderam me inspirar Você não entendeu que trouxe a audiência Hoje os caras que são os meus ídolos me tratam como referência O que que eu tenho a ver? Se esse é um bagulho acontece pra você Essa que é a batalha perante esse erra-peno Goza com o pau dos outros, rima só por você Eu posso rima só por mim Mas se o hip-hop é coletivo, esse que é o fim Tem que ter alguém comigo Então se ajeita, é verdade, nada a ver em Guarulhos Ninguém te respeita Ninguém me respeita sem vontade em Guarulhos Só que na minha frente são vexame de barulhos Essa que é a batalha, então pode pá Mas fora de Guarulhos, tudo, eu vou sempre representar Sempre representar Com essa vibe, vai representar Representa fora de Guarulhos, manda o bem Então responde pra nós, conta a leste que cê tem Não tenho nenhuma leste, beleza, mas tá tudo bem Mas fora da leste, quantas folhinhas você tem Então cê não consegue, sua rima se apivete Tem na sul, tem na zote, na leste, nessa zona leste Nessa zona leste, hoje nós tá aqui Então a gente tem que falar daqui, MC Porque a vida não é de Melândia Fora da leste tem o quê? Ah, Carrão Brasilândia Iê, fechou Palmas, 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 palmas Mano, tá meio foda essa caixa Tá foda, tá foda Vamos pra votação, vai pra ele na celular Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra quem gostou das imágenes de Taz É isso mesmo, mostro meu respeito Barulho pra quem gostou das imágenes de Kairos Pela pra quem gostou das imágenes de Taz Sai Deus para a próxima fase Muto banulho para trás É isso mesmo Pode fazer